E aí galera do YouTube, belezinha, belezinha, estou aqui de volta com mais um vídeo no canal E nesse vídeo nós vamos ver mano, de lista de Batman cara, Batman Arkham Origins Estou aqui mano no site, acessando pelo celular, vamos rankear todos os jogos da série Arkham do Batman Que são sensacionais cara, vocês vão curtir pra caramba Batman aqui no canal Já fiz vários vídeos mano, fiz um vídeo mostrando dicas sobre o modo Eu Sou à Noite né Ficou bem da hora mano, vídeo mostrando também todos os Batmans do Play 2 Se você ainda não viu esses dois vídeos, vou estar deixando aí no card fixado para vocês verem depois deste aqui, belezinha? Então antes de começarmos, vamos lá explicar aqui o nosso rankeamento né Lembrando também que eu já fiz aqui uma Tio Elício no canal de Resident Evil que ficou bem da hora cara E eu segui um padrão parecido com esse aqui também, a gente está rankeando os jogos Que foi do mais supremo até o menorzinho cara, o mais meia boca dos games né Mas nesse caso que eu coloquei Eu Sou à Noite, que é o jogo do Batman top do top mano Não é à toa que é até um modo de jogo que a gente tem no Batman Arkham Origins Só que a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente do vídeo Jogável, um joguinho que dá pra gente jogar, dá pra gente se divertir com o Batman, a Taus, alguns outros personagens da franquia Só que não chega a ser um jogo supremo da série Arkham Poderia ser melhor, foi um jogo bom, lançou, mas poderia ser melhor Faltou alguma coisa pra incrementar, alguma narrativa, algum personagem que não teve no jogo Por aí vai E A Queda do Mocego mano, que é a referência aqui a um quadrinho do Batman né Que é um jogo que flopou totalmente mano Não é um jogo bom da série Arkham E é completamente esquecido pelos jogadores que jogaram ele Belezinha? Esses são os nossos ranques aqui pra gente estar rankeando os games da série Arkham Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal Ativando o sininho E me seguindo nas minhas redes sociais, tem coisa da hora pra pular, belezinha? Vamos nessa! Beleza, então pessoal, voltamos aqui Eu organizei aqui os jogos na ordem cronológica né Na ordem que a história do game é contada Então nós temos aqui em primeiro lugar mano, Batman Arkham Origins Jogo que eu joguei pra caramba mano, já falei pra vocês aqui diversas vezes no canal também É um dos meus jogos do Batman da série Arkham favoritos Só que tem bastante gente que tem preconceito com ele Por ele não ser feito pela Rockstadia né Que foi a empresa, a desenvolvedora que fez todos os outros jogos do Batman Famosíssimos que explodiram essa franguinha da série Arkham Ele foi feito pela Warner Bros Games Em conjunto com a Warner Bros Montreal também né Então ele é um jogo um pouquinho meio mal visto pelos jogadores Por esse fato Mas é um jogo muito bom cara, muito bom mesmo da franquia Ele é mais conhecido como Patinho Feio mano Mas aqui pra mim cara, vai no modo de eu só noite Com certeza Pelas suas batalhas contra chefes A sua história dando origem A franquia mostrando o Coringa pela primeira vez Mano, sensacional Principalmente a dublagem do game cara, é muito boa mano A batalha contra o Bane também As batalhas de chefes desse jogo são sensacionais cara Quem jogou contra o Exterminador sabe do que eu tô falando mano Aquela batalha é muito boa velho Muito boa mesmo Belezinha? Parece que o jogo acabou antes de começar Não estou jogando Slade Agora vamos para o Batman Arkham Origins Blackgate Que é a continuação direta do Batman Arkham Origins Que a gente controla o Batman é claro Só que na prisão de Blackgate Que é uma prisão que a gente também joga no Batman Arkham Origins E é um jogo de 3DS mano Um jogo de 3DS Que a gente joga na prisão de Blackgate Eu ainda não joguei esse game Vou ver se eu consigo achar ele por aí Para eu conseguir dar uma brincada Que é um dos jogos da série Arkham que eu ainda não cheguei a jogar Mas o povo fala que é bastante bom mano Um jogo aí jogável Que dá para a gente jogar Dá para a gente se divertir Jogo 2D Que mescla 2D e 3D né Mas a base dele é em 2D Do Batman Então Jogo da hora divertido Continua a zolir as histórias Do Batman Arkham Origins Não perde tanto assim Apesar de ser um jogo 2D né Então Dá para a gente jogar Dá para a gente se divertir Com esse game aqui Não é mesmo sujeito Não é você um cliente legal Mas você não colocaria o calor Como assim Em uma garota Não é você Eu tenho um sentimento Não é uma coisa que você não é Cabeça Certo E em contato Com seus sentimentos Toda garota Minha 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 Agora vamos para o Batman Arkham Asylum, cara O game que deu origem A franquia Arkham, mano Sensacional, cara Foi indicado ao game do ano E se não me engano ganhou também Então, mano Com certeza vai lá no Eu sou a noite Mas ele É um dos mais precários Assim, um dos que tem menos Coisas para a gente fazer, né Já que nesse game aqui A gente não tem Um mundo aberto E sim zonas abertas, né A gente tem lá Toda a ilha Asylum, né Que nesse game aqui A gente tem uma ilha Na onde Virou uma prisão Essa ilha aqui, né E eles jogaram um monte de vilões Conhecidos do Batman nessa ilha E a gente fica mais nessa parte dessa ilha Uma área um pouquinho aberta Não chega a ser um mundo aberto, né Uma área relativamente até que Mediana Não chega a ser muito grande Mas a gente está dando uma explorada E Prendendo de novo Os vilões que já estavam presos Já que o Curinga Acaba libertando eles Tudo De novo Então é um jogo bem da hora, cara História sensacional Deu origem à franquia Mas não chega a ser Nossa, cara Que top, mano Já que ele é um pouquinho Um dos mais precários, né Mas eu vou deixar ele aqui No modo eu sou a noite Sim Não, vamos contrariar Vai, vamos deixar no jogável Só que ele entre os primeiros Aqui Vamos deixar no jogável, vai Vamos ser diferentão Aqui nessa Tielite, mano Agora vamos para o Batman City, mano Continuação do Asylum Nós temos aí Um diferencial dos outros jogos, né Que a gente pode estar jogando Com mais de um personagem Que nesse caso aqui É a mulher gata A participação dela No jogo é Frequentemente Recorrente A gente joga com ela Direto, né, mano Ela tá sempre frequente Na história Na gameplay também Tem a gameplay Com ela E com o Batman O que eu encontrei? Não se engança, cara Ele vai te matar Quanto tempo O que o boss vai chegar aqui? Ele vai estar aqui Riley disse que ele foi um bat Ele também Em Arkham City? Por que ele vai vir aqui? Vocês só precisam Deixar o inferno Batman! O que o inferno? Depois que a gente fizer o game A gente pode trocar entre os dois, né Qual dos dois a gente vai querer Pra poder estar explorando A Arkham City Que esse cara aqui não é mais uma ilha É uma cidade Uma cidade inteira Virou uma prisão Então a gente pode estar escolhendo Entre os dois Pra gente estar Completando toda a cidade Todos os objetivos secundários E foi o primeiro jogo da série Arkham A ter o mundo aberto também, mano Ele que teve O seu primeiro mundo aberto Na franquia A história nem se fala também, mano História sensacional Acho que a história de todos os jogos Da série Arkham São incríveis E essa daqui Traz um desfecho Para uma narrativa Pra depois Ela ser continuada No Night, mano E o desfecho é sensacional, mano Eu curti pra caramba Então, com certeza O game vai lá pro modo Eu Sou a Noite, cadê? Para o Eu Sou a Noite, mano Jogo sensacional Do Batman Que a gente joga Não só com o Batman Como também com a Mulher Gato E como também Não só com a Mulher Gato A gente também joga com o Robin Só que, se não me engano Só nenhuma DLC Do game Agora nós vamos para o Batman Arkham Knight, cara O game supremo De todos os outros, mano Tanto a questão de gráficos Em questão de combate Questão de mobilidade Com o Batman, né Da gente se mover Entre os prédios Com o nosso Grab, né Com o arco-pé E tal Aplanada, mano A capa do Batman Esse jogo é sensacional, cara Os personagens Tem muito personagem Da série Nesse jogo aqui As participações deles São enormes Enormes, mano E acontece o tempo Inteiro A única coisa boa Que não tem Esse jogo é coinha, né Já aqui Pra quem sabe da história Ele não aparece Nesse jogo Aqui Isso aparece Em anuncilações Do Batman Assim Em algumas Visões dele, né E um ponto negativo Também do povo Que a maioria Da comunidade Fala São relações As batalhas Contra chefes Desse game Que não são tão boas Conta do Orgens Que realmente A gente luta Contra o chefe, né Aqui a gente fica Mais na base Do Batmóvel, mano Que é um recurso Que adicionaram Nesse game Que o povo Que os fãs pediam Anteiramente Nos outros jogos, né Desde lá Antigamente Pra gente estar Jogando com o Batmóvel Eles adicionaram Nesse game aqui Só que eles exageraram Demais No Batmóvel A gente faz Algumas coisas Que nem precisava A gente estar fazendo Com o Batmóvel Que o Batman Conseguia resolver Sozinho Então ficou mais Como um Hot Wheels Pela Gotham, né Mano A gente estar Controlando o carro O tempo inteiro Chega até a ficar Um pouquinho maçante Em algumas partes Do game Uma dessas partes É contra a batalha Contra a boss, mano Principalmente contra Do carro do Coringa Que a gente controla O Batmóvel Contra o carro do Coringa E acaba ficando Um pouquinho meio Disperso da Nat Fica um pouquinho Esquisito Essa batalha Aí, né Mas é gosto, cara São gostos, né Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Então vamos colocar aqui Mano No Eu Sou a Noite Também Já vou selecionar O caralho Então ele merece Com certeza Estar aqui No Eu Sou a Noite Agora vamos para O último, mano O último lançado Game da franquia Arkham Não tem mais jogos Cadê os jogos Da franquia Arkham Rocksteady Estamos só contando Os jogos do Batman Eu sei que lançou O jogo da Batfamília O Gotham Knights Mas eu queria A gente deixa Para um outro vídeo Mano Talvez em outro dia Talvez em outro vídeo Fale mais sobre ele Aqui nós temos Aqui nós temos o Batman Arkham VR 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 O óculos de realidade virtual Olha a Batcaverna Fala com o Alfred E só É basicamente isso O game Do Batman Arkham VR Então não chega a ser muito Nossa Que jogaço Mano Praticamente você vai jogar aqui Uma vez só Para testar Se você for um fanzaço Do Batman E já era Vou deixar lá guardado Na sua Estante Esse game Bom pessoal Essa foi a Tier List Dos jogos Do Batman Arkham A franquia Arkham Do Batman Jogos sensacionais Do Batman Então vamos recapitular Aqui mano Eu sou a noite Nós temos Batman Arkham Origins Sensacional Mano Jogo com a melhor Batalha de chefes Que tem Da franquia inteira Mas peca um pouquinho Nos seus gráficos Mas Na minha opinião Eu que tenho Bastante carinho Nesse jogo Fica aqui no top 1 Amoregrato Amoregrato Trão de fecho de história Sensacional Para a franquia Para depois dar Continuidade No Batman Arkham Que é o game supremo De todos Mano Tanto De gráfico Combate Jogabilidade Trouxe o Batmóvel E por aí vai No jogável Nós temos Batman Arkham Asylum Ele poderia ser Nosso modelo Essa noite Sim Ele poderia Mas vamos deixar Mas vamos deixar No jogável Para mim Ele é um jogo Jogável Não chega a ser Um dos tops Dos tops Do Batman Sei que tem Lá bastante Coisa da história Os gráficos De jogos São sensacionais Mano Para a época O Asylum É um game 2D No canal Ativando O sininho Beijinho Valeu Falou Falou